Religiosos, sacerdotes e gestores de instituições e congregações participaram da quinta semana de formação sobre missão, vida religiosa e envelhecimento humano. Uma experiência para minhas colegas que atualmente atuam como cuidadora, questão da espiritualidade, questão do cuidado e ter mais amor para eles, os idosos, que eles mais necessitam mais disso, é o amor e o carinho de todos nós. A semana de formação teve como objetivo central aprofundar o sentido e o fundamento da vocação à vida consagrada, frente ao processo de envelhecimento. Ele faz referência a uma dimensão religiosa tremendamente originária, porque Jesus Cristo, como diz lá no Evangelho, passou fazendo o bem. Ele curava os doentes, ele tratava os doentes e, portanto, se somos religiosos, discípulas e discípulos de Jesus Cristo, a nossa missão é a mesma de Jesus, cuidar os doentes. Na verdade, ter uma palavra de consolo, uma presença, eu diria, de qualidade, né, que você possa ser uma presença significativa para o outro. Não se sentir sozinho, como diz o monge beneditino, Sam Green, né, Jesus Cristo era um verdadeiro terapeuta. E nós que fazemos o caminho com Cristo, temos que, de alguma maneira, ser também um pouco terapeutas, né, de ajudar os nossos irmãos que estão com alguma debilidade física ou espiritual a se sentir mais fortalecidos e acompanhados nesse caminho. A semana de formação discutiu diversos temas ligados ao envelhecimento e à vida religiosa. Destaque para a espiritualidade missionária. Aqui a espiritualidade, então, ela vem acompanhada de uma espiritualidade missionária. Então, é uma missão cuidar do doente, cuidar das pessoas, cuidar dos idosos, cuidar do seu processo de envelhecimento humano. E qual o sentido da fé para a vida, né, se inspirando nas próprias atitudes de Jesus, né, Jesus que cura, que dá atenção, que para, né, que, enfim, que se relaciona com as pessoas. Andrea Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.